A abertura do Centro de Oncologia e Hematologia agora permite a realização de radioterapia no próprio local, eliminando a necessidade de transferir pacientes para outros serviços. Além disso, o centro amplia o atendimento aos usuários do SUS, oferecendo suporte para transplante de medula óssea. Do ponto de vista de ampliação do atendimento, aumenta em 200% as sessões de quimioterapia, porque nós tínhamos 15 poltronas, vamos passar a ter 45 poltronas. Nós também vamos aumentar de 30 leitos de internação para 94 leitos de internação. Aumentaremos também o transplante de medula óssea, que nós vamos chegar a fazer 70 transplantes por ano de medula óssea para os usuários. Então, há um conjunto de ampliação e 66% do aumento de consultas ambulatoriais. O novo prédio tem sete andares e investimento de 144 milhões de reais do governo federal. Serão 60 pessoas atendidas diariamente na radioterapia. O GHC será um pilar para que a gente tenha, de fato, um acesso a especialistas com qualidade, reduzindo a fila, impedindo o tempo de espera. Durante o evento de inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, o presidente Lula assinou a autorização para a abertura do processo de contratação de duas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia e o Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico. O Estado não tem que ser mínimo, o Estado não tem que ser máximo, o Estado tem que ser Estado. Ele tem que dar igualdade de tratamento a todos os seus filhos. Não tem sentido uma pessoa pobre do SUS entrar pelo porão e uma pessoa rica entrar pelo elevador. não tem sentido. E se tratando de saúde, a gente também não pode utilizar a palavra gasto. Saúde é investimento em salvar a vida neste país.